Se fosse meu PC cair aqui Deixa X1, deixa X1 com ele Não faz X1 não, cara Tô em live aqui, pô Cê me certam tag aí Oi, Vic, me certam tag aí, pô Tô em live aqui O que é que eu estou ofendido? O dono da JBY Falou que eu sou tão gostoso, mas tão gostoso Que eu só posso sentar no chão, porque senão a cadeira quer Isso aí é, ó, o preço é pra ele Não, tá, amigo Eu tô mandando assiste pra ele aqui Acho que isso aí é put, hein Um mês Não é um mês, porque chamou o cara de gordo e ainda quebrou a cadeira Não entendi o que ele falou Chamaram o... Não, chamou o de gordo e já fez preconceito Ainda quebrou a cadeira, deixa eu dar prejuízo Não peguem os virem que tá aqui no chão Ô, Vic, ativa o seu dó aí pra eu mandar o link Eu vou, eu dropar só lixo Ô, Vic, é só você olhar o chat geral que teve dois O geral? Deixa eu ver, deixa eu ver o chat Eu xinguei esse também, que tá lembrando, né? Ó, a fala que você tá iniciante da barra... Você deve guardar... É claro Como é que é, que iniciante é o quê? Caralho, mano... Peraí Não aceito, Fim? Peraí, isso aí é de quando isso aqui? De hoje Agora? É Não, 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 nós estamos falando isso agora, mas é de ano... ano passado O que? O que? Ô, Mickey? Ô, Mickey, senta a minha tag aí, irmão, senta a minha tag aí, Mickey Tá em live, moleque? Tá em live, moleque? Tá em live, moleque? Não tem como andar, Fim? Não tem como andar, Fim? Peraí, manda aqui no Discord, manda aqui no Discord Peraí, tá no Discord, todo mundo o cara quer mandar no servidor, porra Ó, no... no... no geral, no geral da... da... da FEC aqui do... A FCI Pronto aí, ó Mandei aí Não vai zoar, pô, senão eu fico meio conscredido Mas tinha muita gente, só vou falar um negócio aqui que é proibido Proibido? Por que é proibido, hein? Ninguém assistindo, sabe mãe, tô em vídeo, hein? Tô em live, mãe Mas eles possam meter fogo nisso, cara Pô, manda salve Salve, irmão Mãe, entrando no canal aí que eu tô aqui em live Ô, vai, Mickey, você tá aí a boa, Mickey IPprojetiara.net Fica milionário, mãe, entrando em vídeo aí Pronto, velho Caraca, eu tenho uma pessoa vendo, meu Deus Uau É, eu que tô vendo Nossa Vai, Mickey, entra Vai, mano Certa a porra da TV Tira, eu não tô vendo, não Ai, não dá, né, mano Eu vou colocar um bote aí pra pegar, peraí Não, Mickey, é muito palhaço, feio Vai ver o tab Só tem youtuber, feio Vai ver o canal dos caras Vai ver o vídeo dos caras Tem uma view Como é que pode isso? Maluco? Maluco, você é louco? Vai logo, Mickey Para de graça Pô, não sabia, véio Que você mandar seu nick Saiu do servidor E é chat feita Eu não sabia? O único que tem canal que eu sei é o Mine Tô bom, você até tomou multe, ó lá Tomou multe caindo Três dias Falou Ficou esse machado aí Fique lá no barra minções Barra minções não Lá no spawn Pegar minções de venhador Oh Posso aceitar? Não Não Eu já sei Posso desafiar aí, filho Posso desafiar aí, filho Eu vou entrar com conta fake aqui, filho Encher meu inventário de sete e ligar o shit, filho Eu quero ver Ô Mickey, vai logo Segue o tag e o nome Segue o tag e o nome Mas ele não sabe quem eu sou Eu pego o ID Ele vai ver no X1, né, Zé? Uuuuuh God, Stonks Stonks Mas como é que eu vou dar conta fake? Como é que ele vai vir meu nick verdadeiro? Stonks Fiquei esperto Se eu irei aban por IP Só trocar o IP do computador Entrar com a conta Fala se tá brabo Barra... é... Sai do server aí Só eu vou... Ah, é... Ah, é de fake aí Deixa eu montar esse cara aqui, peraí Mãe de 3x Miki, Mickey, Mickey Miki, Mickey Ô, aceitava, hein Mickey Peraí, eu tô sem sete, véi Peraí É, eu te dropo Eu te dropo Eu te dropo Ô Mickey, me senta, minha TG1 Eu dropo o face Eu dropo 3 p6 Não dá não Não vai dar tempo Nossa, o Mickey recusou o X1 Nossa, tá de vacilagem, Mickey Ah, pega um sete aqui Bade S1000 Vem na base, então Peraí, eu vou mandar X1 pra ele aqui Na minha conta aqui Ô, Mickey Ô, Mickey Mano Troca um kk, 350 mil Vai de criativo Foi de criativo nele Ô, Mickey, cê tá com isso Não tem problema, pô Cê tá me atendendo Peraí Aceita, Juzão aí Seus lixos Seus arrombados do caralho Meu porra Peraí Filha da puta Carugão Seu pôr que vô Filha da puta Juzão não pensa Seu pôr que vô Cadê o pôr que vô Cadê o pôr que vô Deixa eu ver a vô Que vô É, fala gostoso Arrombado Filha da puta Não tem mira Seu lixo Cala a boca aí, criança Cê vem Não sabe fazer camada Não sabe fazer camada Seu bote do caralho Olha, o bagulho do disco A gente não tem nem foto Que cê me deu lixo Vocês tão honrando Não, o Sonoc viu o menos drop a M, né? Não tem nada pra falar, né? Não tem nada pra falar, né? Ó, esse moleque que eu dou 13 anos O Mickey também é o filho da puta Mickey e me muda Seu braço É o filho da puta É o filho da puta É o filho da puta Não tem nada Vai faltar aí da cabeça Ô, Mickey, vai ser tua minha tega aí, irmão? Tem que pegar viu, porra Deu, mano Vai pegar viu, meu zão, velho Vai pegar bunda Daqui dois dias, pega, irmão Vai, vai logo Se você tá gritando isso daqui Eu vou banir todo mundo Vai, vai, vai Deixa eu parar Olha esse Mickey Olha esse Mickey Olha esse Mickey Olha esse cara Morre e fica aí achando O Brasil Alô, Brasil 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 Eu falei que ia começar outra mini base? Claro Fala Não é verdade, né? E vai ter as nove também, né? Ah, novinha, hein, tio? Três aninhos Filha da puta Eu já falei pra não jogar item no chão aqui, tio Vou botar um Olavo aqui pra fazer uma lixeira Vou botar teu cu aqui Tá caçadinho teu cu aí O Mickey tá tirando com nós, pô Concorda O Mickey cê tá tega pra cara que não tem nenhum sub, pô Quem que é? Quem que é? Quem que é esse que anda? Quem que é esse que anda? Que eu nem sei também É tudo rando É o que te come toda noite Caraca, mano O louco Como esse cara sabia? Quem contou? Quem contou? Quem contou? Ele é porque eu te come Eu tive que te come Não precisa contar, Fê É só olhar pra tua boceta e ver que ela tá arregaçada Não, 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 não 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 Não Ah Olha a diferença, Fê Daqui pra Rede Vonix Pro Vonix 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 50 subs Vonix 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 Qual a diferença de você ter 300 milhões de subs ai e não pegar um uma view? Mano Daqui a pouco, mano Ah, que engraçadão, você tem 300 milhões e não pega uma view? O Mickey, vai logo o Apple, para de graça, vai, irmão O Mickey é palhaço, feio Claro, né? Não, 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 peraí O P.V.P., se tu pegar e botar o Mickey assim, ó Ai, mini, ele seta pra ti Até eu, cê estaria É, aí, ó Um que concorda com a minha... Vai entrar com a minha conta fake, vou colocar... Tô zoando Fala, é, agora tu vai fazer um seu cagão, desigual O que? O Mickey, o Mickey, tu tem que banir o negócio de entrar com a conta fake fake Dá pra entrar com três, quando tá fake Para, explodiu o fone, hein O cara tá de brincadeira, tio Virou crash essa porra Cadê o... Puta pra me dar permissão aqui Olha o gordo de... Olha o gordo de gitar Eu ia jogar um CS, mas nem vou, mano Vai jogar titano, né, safado? Não, mano, tá logo, não sou com... Não sou com vocês, eu jogo... É baiano, né? Não sou com vocês, baiano Não, 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 não Ô, Mickey, cê leva um pau pra mim no CS, irmão Cara, eu sou a K2, mano, já dei pau em águia Foda-se, eu sou... Ah, então não, eu sou... Eu sou o Prata 4 e te dou um pau Eu sou o Prata Elite Eu sou o Prata Elite Eu sou o Prata Elite Bora, Mickey, então... Como isso podia ser um Global igual eu? Caralho, é até Global, mas é isso... Ele é Global, não, ele é... Ele é... Ele é o Supremo É o Supremo Ô, bora jogar um CS, então? Bora, então, porra Não Ô, Mickey, termina a mini passe aí, bora, pô Peguei Prime de graça, parça Eu comprei o mesmo, filho da puta, cara Eu peguei de graça, trouxa Bora, Mickey, cara Termina a mini passe aí, Mickey Termina a mini passe aí, Mickey Eu sei Ô, Mickey, eu tô Prime na minha já, xerife, bora Cara, ele turbou até um bicho, mano Porque o Mario não sabe nem se movimentar, cara Nossa, que boot, não sei Cara, mas eu tô ruimzão Eu só tô jogando mais Você tem o Omni na Top 3? Você tem o Omni na Top 3 aí? Ô, Mickey Eu sei, eu sei jogar mais com um Smoke Ô, Mickey, você tem que... Você tem que começar a jogar... Só pode jogar só de Digo Tem que começar a jogar gente, é roleplay, pô Criar um circuito Ô, pp, mãe, infelizmente eu vou ter que dar um multi, tu, mãe Onde de quem? Sua mãe deixa você jogar nesse jogo, jão Ô, ô O que foi, menino? Eu tô ofendido novamente Tô ofendido novamente Duas horinhas Mas eu não gosto de ficar aí Ô, ô, Mickey, você ofendeu o moleque lá? Você baniu o moleque? Não, mano Quando os caras me ofendem, eu xingo Porque eu posso Eu vou... Eu vou... Eu vou ser doido Agora, você se ofender o outro, não pode Porque eu dou um multi É a realidade É a realidade Tá mandando uns gols lá, os moleque me xingando Mandou Boa Peraí Acho que eu mutei isso já Dei seis horas de multi Ô, Mickey, já deu Vai te f***, meu Eu também seis horas de multi, velho Fica aí Vai demorar muito, família O... o John também te levou Tu também levou Dá nada Vai, John Vai querer banir Ó, o John Ô, o John vai te banir, mano Para aí, o John vai te banir, mano O John vai banir nós, meu O John, o John Quem passou o seu pote com o John? Não John não, o John O que é esse? É o ADM, é o ADM O que é o ADM? Ô, Mickey Você vai demorar muito pra você Pra fazer a vida Quem é? O Thiago? Ô, você tá até que você arrombado ele vai calar a boca Ô, Thiago, esse moleque? Ah, é É Eu 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 vou ter que falar com ele Eu vou ter que falar com ele, caraca Entra lá no Discord, não Eu vou ter que aloprar Vai, vai, Mickey Eu vou ter que aloprar Eu vou ter que aloprar esse Thiago Vai, Mickey Mandei meu nick aí, viu, irmão Da onde, cara? Da onde, cara? Da tag gerente ali, ó Da tag gerente ali, o cara tem 13 anos Mandei meu Não é o John, cara É o John É o Joong, que é o Thiago Não, é o Thiago Quantos anos ele tem, Mickey? É, são uns 20 29, eu sei lá Uns 20 com essa vozinha aí? Mas, filha Não é, cara Não é, não é Não, tô falando do Joong, assim, gente Ah, tá Olha o Mickey, né Joong e tem Mickey Vai, Mickey Vai, Mickey Cê tu nega aí, porra Porra, tem Pepe Mine e é baiano Pepe Mine e é baiano Pepe Mine é baiano? Que vai tomar no cu, tio Caralho, meu Deus do céu Cadê a Mickey, porra? Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Cadê a Minnie, Mickey? Cadê a Minnie, Mickey? Cadê o Mickey? Cadê? 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 Ô, Mickey Ô, Mickey Ô, Mickey Quem é o dono desse Discord aqui? Eu acho que é o Mati Não é ou não? É eu, é eu É eu, é eu Ô, queria uma tag aí pra mim Bota eu de administrador Que eu vou banir todo mundo nessa porra Ô, Mickey, senta aí, irmão Comédia Tô falando sério, caralho Caralho, me fala, seu Mickey Já mandei no chat geral aí, ó Aí eu, Felipe Porra Dois milhões e três milhões Ah, tu não é vip? Ô, Mickey Eu vi que um cara que tinha uma hall E ele tinha dois kits CT e TR Me xingou de hacker Top Legal, né? Aí, Mickey Cê dá de líder aí Psicótico De líder? Agora eu vou acabar com os caras Cadê? Ô, pronto, mais um psicótico como um líder Não, eu banii o outro doido lá que não é da FEC Ah, tá Ah, tá Aqui Tá Ô, ô, e meu vip em mim? Tô ligado Se também é meu vip Ô, ô, o Blaze é 2K 2kk e 200 Eu só tenho 2kk e 350 Comprar Não, não, Farol Compre outra coisa Vou comprar Vou comprar Vou comprar Vou comprar Não vou comprar Não vou comprar Não vou dar líder pra você não Não vou dar líder pra amanhã Eu não posso dar líder não, idiota Pode sim dar outro cargo então Não posso dar líder, eu só posso dar minder Cria outro cargo então Cria outro cargo e abaixo de li Aí, já deram Ô, Mickey, que é x1, Mickey? Mickey, bora um CS, Mickey Mickey, que eu tô aqui Mickey não tá aqui não, fi Ô, fi, parece que vocês dão pro Mickey se salvar Mickey, Mickey é isso, Mickey é aquilo Vai lá pra ele de uma vez É que o Mickey dá na minha FEC mesmo Ah, vip, ele mudou o preço dessa porra Pô, avisa quando tiver outra minibase aí O negócio é esse Vai ter minibase mesmo, Mickey? Vai ter mais uma? Vai, vai ter mais uma Vai ter mais uma Mas não sei não O Mickey falou o que tava fazendo, mas não sei não É, eu acho que você fala isso Ô, tô falando a verdade já Ah, mas vai ter que invadir essa minibase aí, porque é sim de honra É, então só pros moleque xingar nós de novo, nós xingar eles Alguém tem XP, eu preciso de XP, alguém tem XP Vai ter 5 Não Tem que andar aí, você manda com outro em 5 Fiz ela pra mim aqui Quem é você? Vai TPA quem? Vai em frente, vai em frente Vai em frente Vai em frente Agora tem um lixinho aqui na base Fiz um lixinho aqui na base É que... Ai, jogou muito Pai, essa é a melhor coisa que a gente fez, hein, foi fazer alho com a... Ou é... Não, os cara é... Os cara é... Os cara é... Os cara é... Os cara é alucinado, Fih Os cara é alucinado Os cara é alucinado Isso aí, Fih... Cês, cês não batem bem na cabeça Lá, não bate bem na cabeça? Cês como é que é, rapaz? Pode banir Ai porra, eu tropei Dorado assim como o rabo do mundo H gia pode visitar o cara é que a verdade é que o local de falar com ele o que é que o hudson aí o que é que o jogador de um pouco após o que a pergunta é que o senhor está no escala oi 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 não dá pra colocar só se ele entrar não oh cada qu ele que seja o o o o o mail que se tem tá entrego tranquila aí se não como bia aí eu vou quebrar essa casa toda aí Entendeu, parceira? E sem ficar achando muito meu saco, eu vou quebrar a casa inteira. Ô, Farova, eu preciso me matar em frente. Ó, Fê, eu que vou pegar os branquinhos aí, Fê. Eu preciso pegar uma E7. Ah, eu preciso pegar uma E7 também, amor. Caraca. Ó, Fê, mas eu já tava matando, pode descarcar daí. Alguém quer encantar uma E7 aqui pra mim, não? Não tem XP aqui, não. Eu já voltei um pouco, só que eu tô jogando o teste. Afinal, eu não queria saber que a gente tem que estar aqui no server. Quê? Pô, quem madruga hoje, Fê? Alguém vai madrugar? Não dá, Fê. Eu tenho que ter meu sono aqui. Contral de Ed, o Ave me mandou TPA. Ed, claro. Fê, vamos entrar pra Filipe. Filipe, vem cá. Filipe. Ó o ursinho, ó o ursinho. Filipe, Filipe. Filipe. Filipe, é onde, tio? Filipe. É o ursinho. Filipe. Filipe. Atenção! Atenção! Vocês compram Bicom? Não! Caralho! Vocês compram Silk 2? Não! Nós temos tudo de jogar! Eu comprei eles! Eu tenho? Muito interessante! 2,5 e 2! Nós temos 2! Tem... Mais de 50 mil! Não sei não! Vocês tem que comprar alguma coisa pra gente ganhar money? Só fazer missão! Mas é complicado fazer aquelas missão! O que? Eu fiz em o que? Um diazinho aí ó! Cinco horinha, quatro horinha! Não fiz tudo que eu não tenho paciente! É que você é baiano! Vai tomar o circuit! Agora sim! Fica bravo! Tô vendo o Homem-Aranha! Homem-Aranha! Homem-Aranha voando! Da barra mob! Vai! Vai te dar aquele jeito de novo! A mini base, pô! Sei lá! Tô vendo o Homem-Aranha voando! Saindo! Tinho! Tinho! Fica bravo! Tinho! Tinho! cê é louco cê é louco dois cacai 500 é tua porra é louco tio eu tenho mais de dois cês vão comprar mas cê vai ajudar a nós né porra dois cacai 500 dois cacai 500 dois cacai e fechou dois cacai e fechou dois cacai vai clica bota uma no chat ai olha paguei a lixeira cê afeta cê passam aqui pra mim cê tá cinza do cê acho que vai refezes esse é biel o que o que o link do nosso discorde sei lá vou configurar o discorde aqui o que eu vi lá que compartilhou configuração do servidor, registro de autoridade foi o Mickey que chamou o cara aqui o Madara criou também um eu comprei a servidora nossa valeu ô Carlitos